Presidente, questão de ordem, artigo 178. Presidente, questão de ordem, artigo 178. Pode fazer a sua questão de ordem. Senhor presidente, o artigo 178 é muito claro. Eu já ouvi de vossa excelência que o senhor se referiu a acordo de lideranças, mas eu tenho entendimento que nenhum acordo de liderança vai me tirar o meu direito constitucional de exercer o meu mandato plenamente, como diversos outros colegas que aqui estão. O artigo 178 diz textualmente que o encerramento de discussão dá-se-á pela ausência de oradores, pelo decurso dos prazos regimentais ou por deliberação do plenário. Eu estava inscrito, como diversos outros, o senhor após dois oradores encerrou a discussão de maneira, na minha opinião, autocrática e eu entendo, senhor presidente, que não é apropriado a votação de uma reforma eleitoral para todo o país sem discussão. Entendo que estamos cometendo graves equívocos e boa parte por falta de uma discussão. Agora mesmo, o elemento do seu partido diz discordar do encaminhamento que o PMDB fez. É claro que o PMDB tem o seu direito de fazer o encaminhamento, mas ninguém fica obrigado a votar com o encaminhamento do líder. Portanto, o debate é que esclarece, o debate permite que as ideias possam ser expressas. E eu não tive a oportunidade de expressar o meu pensamento. Respeito o meu líder, respeito os acordos, mas não posso abrir mão de manifestar a minha opinião na hora que a gente vai decidir o futuro do país. Eu faço um apelo à vossa excelência, respeite o princípio regimental e constitucional do uso das prerrogativas parlamentares. Nós estamos inscritos e estamos sendo atropelados. Abriu-se ficha de inscrição, fica parecendo que nós temos papel de bobo. Nos inscrevemos e não podemos usar da palavra. E isso vale para todos os parlamentares de todos os partidos. Portanto, eu reitero na minha questão de ordem que vossa excelência deve respeitar esse princípio porque o acordo teria que ser pleno e não há acordo para que eu abra mão da minha prerrogativa de defender as minhas ideias nesse parlamento e defender o povo que eu represento.